O canal Palavra de Vida apresenta a mensagem urgente, uma breve reflexão sobre os dias atuais. Nos últimos dias temos visto como o inimigo tem procurado provocar a igreja do Senhor Jesus, atacando o seu nome. Muitas pessoas têm zombado do Senhor e do seu Evangelho. Precisamos ter sabedoria porque o inimigo deseja que nós, como igreja do Senhor, nos levantemos contra essas pessoas que estão totalmente enquadradas em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz Mas se nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitos têm sido obscurecidos pelo espírito de engano que está atuando no mundo e têm se rebelado contra o Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, conforme nos ensinou Paulo. O que nós, como Igreja do Senhor, precisamos fazer é nos revestir do Espírito Santo e tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Deus tem nos alertado de que precisamos consagrar mais as nossas vidas e anunciar o Evangelho do Reino com poder e autoridade. Que possamos, a começar por mim, tomar a decisão de buscar mais a Deus em oração e em sua palavra para termos o poder para testemunhar de Jesus e do seu Evangelho. Novas afrontas virão. O Golias vai se levantar novamente. O povo de Deus vai sempre sofrer hostilidades por parte do inimigo que usa pessoas sem o entendimento do Evangelho para afrontar e hostilizar. Precisamos vigiar e orar, porque o diabo nosso adversário está em nosso derredor como leão procurando alguém para devorar. Mas ele não é leão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele sim é o leão da tribo de Judá e disse que sempre estaria conosco até a consumação do século. Precisamos ter cuidado com as astúcias e ciladas de Satanás, porque a nossa luta não é contra o homem e sim contra ele e seus demônios. Devemos tomar o cuidado para não fazermos de nossos semelhantes os nossos inimigos, pois eles não são os nossos inimigos, eles são os prisioneiros do diabo que precisam ser resgatados de seu julgo e engano. E a missão de resgatar esses prisioneiros é da igreja, que tem como general vencedor nas batalhas o Senhor Jesus. Que ele possa nos dar o espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento e poder para podermos agir de maneira que o seu nome seja glorificado. Importante entender. Sabemos que muitos agem conscientemente quando afrontam o nome de Jesus e seu Evangelho. Precisamos pedir a Deus sabedoria para enfrentar essa situação, pois, como foi dito, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Devemos interceder por essas vidas, pedindo que Deus tenha misericórdia delas. O Senhor é poderoso para nos livrar de todo o mal. Precisamos lembrar que ainda há um povo para ser resgatado. Que o Espírito Santo nos oriente nas melhores atitudes e palavras quando nos depararmos com essa situação. Para nós vale a promessa maravilhosa do Senhor Jesus, que disse, As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Texto bíblico para meditação. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Observação. Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Efésios. Por isso ele disse que era embaixador em cadeias. Também usou a figura das armas de um soldado romano para poder falar sobre a armadura de Deus. Talvez Paulo estivesse olhando para um soldado romano que estivesse de guarda e ali ele ficava olhando aquelas armas do soldado romano e ele, então, foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a respeito da armadura de Deus, tendo como referência todo o aparato militar que o soldado romano utilizava. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.